O Plenário da Câmara recebeu, no último dia 16, os advogados Adriano Justi Martinelli e Caio Peters Fevereiro. A convite da Escola do Parlamento de Guarulhos, eles vieram falar sobre a atuação da Procuradoria Geral do Legislativo em anos eleitorais e sobre as condutas que são vedadas aos agentes públicos nesse período. O evento faz parte da primeira Semana Nacional de Educação Legislativa, que ocorre entre os dias 13 e 17 de maio. Adriano é diretor executivo da Escola do Parlamento e falou sobre a importância do encontro. Eu acho que é muito importante a iniciativa de trazer até um advogado especialista em direito eleitoral, que com certeza o que ele vai falar hoje vai ajudar muito tanto os vereadores, os assessores e até nós servidores também temos um entendimento melhor, porque a legislação eleitoral é tão desconhecida, nós tomamos contato com ela de dois em dois anos, como nós temos eleições de dois em dois anos, é nesse momento que volta a se falar o que pode, o que não pode, então eu acho que é muito importante. O especialista em direito eleitoral, Caio Peters Fevereiro, falou sobre as proibições, o que pode ou não ser feito por um agente público no período eleitoral. Caio destacou principalmente questões ligadas ao uso da máquina pública em campanhas e outras situações. As proibições são voltadas à proibição do uso da máquina, também à vedação de algumas condutas das pessoas, dos candidatos, a exemplo, comparecimento à inauguração de obras públicas, por exemplo, que é vedado, a propaganda eleitoral antecipada, tem uma série de questões que são trazidas para nós nessa palestra. Caio ainda ressaltou a mudança da legislação com relação à divulgação de fake news, cujas punições devem ficar mais rigorosas. A legislação eleitoral foi alterada recentemente para colocar, inclusive, como crime a difusão da desinformação, das fake news. Então, isso vai ser investigado, vai trazer consequências. Então, a nossa legislação está bem forte nesse sentido também. Outras questões, como criação de federações partidárias e proporcionalidade da participação nas candidaturas de mulheres e negros, também foram abordadas. Para Adriano Martinelli, as palestras que ocorrem por meio da Escola do Parlamento ajudam a qualificar o servidor público. Segundo o advogado, a escola deve ser uma instituição permanente. A Escola do Parlamento como instituição é muito importante no sentido de qualificar o servidor e levar conhecimento para o cidadão também. Acho que fazemos torcida para que o presidente também e os próximos presidentes que entendam a Escola do Parlamento como uma política de Estado e não como uma política de governo. E sendo uma política de Estado, ela tende a ser permanente. Legenda Adriana Zanotto